Eu recebi hoje, desde ontem, uma série de telefonemas e mensagens do WhatsApp acerca de um jornalista, Cláudio Humberto, que na Band News usou quase 10 minutos para desfazer dos professores. Eu não recomendo ninguém escutar o que ele falou, porque é uma desomenagem ao professor na semana dos professores, no dia dos professores. Mas, para se ter uma ideia, ele disse que o país está quebrado, falido, que isso é culpa de privilégios de professores de serviço público, que é malandragem, que deveriam essas pessoas, professores, estarem presos, e falou tudo isso em relação à semana do saco cheio, sem se preocupar minimamente com o que é o calendário escolar que provavelmente ele não conhece, nem a lei de diretriz e base, nem como é formado o calendário de educação. Mas falou absurdo dos professores e repetiu diversas vezes que se tratava de uma malandragem. Imagina, se um jornalista como esse Cláudio Humberto fala isso pelas redes de televisão, rádio, jornal, onde ele também escreveu isso, incentiva a que quem, não sabendo como funciona o calendário escolar, como ele é montado, a necessidade, inclusive, de recesso por uma série de questões do próprio professor e do aluno, se na semana do professor alguém fala isso em rede nacional, repete, chama de malando os professores, que respeito pode ter um professor nesse país com jornalistas desse tipo? Eu queria propor, foi assessor do Collor de Mello, queria propor o Lívia Rosa Neide que na Comissão de Educação fizesse uma moção de repúdio, para que ele pudesse compreender o que é uma escola e como ela funciona. Gostam de se meter na vida de professores como se o professor fosse algo achado na rua e que vai para a escola apanhado. Ora, o professor estuda, ele tem sua formação, então é um verdadeiro absurdo o que está acontecendo, então está uma indisposição e uma revolta geral no país como um todo, por causa desse jornalista. E ontem ainda, à noite, véspera do dia dos professores, lá em Belo Horizonte, a Câmara Municipal aprovou o projeto de lei da mordaça, que eles chamam de escola sem partido, mas que é a mordaça aos professores. Uma outra desomenagem aos professores no seu dia. Aprovaram esse absurdo, os professores estão em BH desesperados, aprovaram o primeiro turno, porque incentivam que pessoas possam estar ofendendo professores, ao invés de valorizar o professor. Como Rosa Neide muito colocou, e muito bem, os professores merecem, sim, primeiro o respeito do povo brasileiro, em especial os professores da educação pública. merecem o respeito, ganham pouco, ele ainda fala que o professor ganha muito, que recebe tudo em dia, que tem estabilidade no emprego, e repete, fazendo malandragem. Então fica aqui o nosso repúdio veemente a essa desomenagem dele e dos vereadores que em Belo Horizonte, por maioria, aprovaram essa lei da mordaça. Mas isso só reflete também o que é o governo que nós estamos tendo. Porque um governo como esse do Bolsonaro, onde o ministro ataca a educação constantemente, leva que outros desavisados, ignorantes, que não sabem absolutamente nada, queiram se meter num assunto tão sério que é a educação, em especial no Brasil. Então fica aí a minha palavra de homenagem aos professores e de repúdio a esses que gostam de se intrometer, onde nada conhecem e fazem um desserviço à educação pública brasileira. Fica aí a moção de repúdio para a gente aprovar na próxima reunião.